É o DJ D7 que tá no toque do Mandelão É o DJ L.A. tá ou senta no beat, porra, porra É louco o DJ Vitinho de novo Mas vizinha o DJ Vitinho, sucesso com a mulherada Ela, ela perde a linha com a Glock de roupa Ela, ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a Checa na Rula Eita caralho ela fica piscando com a Checa na Rula Pisca xereca quando vê o parafã Eita caralho ela fica piscando com a Checa na Rula Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Ela trava a buceta na ponta da pica Pica, pica, pica Ponto da, ponto da, ponto da, ponto da Ela trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ela trava a buceta na prava, buçava, buçava a buceta Ponto da, ponto da, ponto da, ponto da pica É o DJ G7 que tá no toque do Mandelão É o DJ L.A. tá, você tá no beat, porra, porra É louco o Gbitinho de novo Mas vizinha de D.V.T. no sucesso com a mulherada Ela, ela perde a linha com a Glock de roupa Ela, ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a Tcheca na rula Eita caralho, ela fica piscando com a Tcheca na rula Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Ela trava a buceta na ponta da Picard Aplausos